Olá, tudo bem? Felipe aqui do mapamental.org falando e hoje eu quero tratar com você nesse vídeo de como a gente cria mapas mentais utilizando uma ferramenta. Eu tenho um vídeo aqui no canal do YouTube, vou até deixar o link aqui embaixo na descrição, onde eu falo qual é a diferença da gente está criando o mapa mental à mão com papel e caneta e com o software. Aqui a gente vai partir do pressuposto que você definiu que você quer trabalhar os seus mapas mentais utilizando um aplicativo, utilizando um software. Eu também tenho um artigo onde eu falo de sete opções entre aplicativos e software de mapas mentais, também vou deixar o link aqui abaixo, só que agora eu quero tratar com você específico do Mindmaster. É o software que eu utilizo já há alguns anos para elaborar os mapas mentais, grande parte dos mapas lá no blog do mapamental.org eu fiz aqui nele, então muita gente me pede, muita gente pedia essa aula para mim e eu resolvi estar gravando aqui para facilitar, para você ver como é simples você iniciar a criação dos seus mapas mentais. E antes da gente começar, eu quero deixar claro para você que a prática é o que define o sucesso, não só nos mapas mentais, mas na maioria das coisas que a gente faz, tanto na vida pessoal, profissional, inclusive nos estudos. E o mapa mental não é diferente disso, então é muito importante que você pratique os mapas mentais, que você utilize os mapas mentais de uma forma frequente e você vai ver o poder que isso gera no seu dia a dia, na sua produtividade. Então vamos lá, aqui ó, eu tô no site do Mindmaster, vou deixar um link aqui para você acessar. O porquê que eu escolhi o Mindmaster? Eu vou te dar alguns benefícios dele. Ele é online, sendo online você pode acessar ele de qualquer computador, de qualquer meio de comunicação com internet, então celular, iPad, notebook, computador, ele é online, ele fica na nuvem e isso permite que você tenha uma mobilidade muito grande na hora de criar os seus mapas mentais. É muito comum eu criar os mapas mentais, começar a criar no iPad, por exemplo, e finalizar ele aqui no computador. Então você tem essa flexibilidade muito bacana. Esse é um dos pontos positivos. Ponto 2, você não se preocupa com o backup dos seus mapas mentais. Tudo que você faz aqui na plataforma do Mindmaster, você, eles garantem lá, eles têm, na hora que você faz a contratação deles, eles têm até um contrato lá que eles garantem que seus mapas mentais, eles estão seguros, eles estão bem armazenados. Esse é um outro benefício bacana, né? Você não tem que se preocupar com o backup dos seus mapas mentais. Outro fator também, isso aí já vale para qualquer software, é que você deixa os seus mapas de uma forma muito mais organizada. Você consegue acessar, revisar os seus mapas de uma forma mais dinâmica, tá bom? Então esses são alguns dos motivos de eu ter escolhido o Mindmaster e também por ser uma ferramenta extremamente simples de ser utilizada. Você não perde tempo na hora da criação dos seus mapas mentais. Isso é um fator muito importante. Você não pode fazer com que a criação do seu mapa mental, pela dificuldade do software, isso demore mais tempo para você estar criando o seu mapa. Então vamos lá. Acesse o site. Eu vou deixar o link aqui para você já acessar a versão em português. O Mindmaster, ele tem a versão 100% em português, daí é bacana também. Então acessando o site do Mindmaster, essa é a tela que você acessa pela primeira vez. Eu vou até voltar aqui, porque eu já estou logado na minha conta. Pronto. Essa tela aqui é a tela que você vai acessar pela primeira vez. Assim que você clicar aqui no link, eu vou deixar aqui na descrição, aqui no vídeo também. Clica no link, você cai nessa tela. O Mindmaster, ele é um software pago. Muita gente às vezes me pergunta, mas eu queria um software 100% gratuito. Existem opções no mercado, mas na minha opinião, na minha opinião, não sou o dono da verdade. Eu acho que vale a pena investir um pouco. A gente vai ver que é muito barato o valor do Mindmaster. E você tem uma ferramenta de qualidade, você tem um suporte. Eles oferecem suporte para o usuário. Então, se você está com os planos de utilizar os mapas mentais como uma ferramenta no seu dia a dia, vida profissional, pessoal, nos seus estudos, vale a pena esse investimento. Então, você acessando essa tela, vamos ver aqui só os planos dele. A gente aqui vai em preços. Esses são os planos do Mindmaster. Mas antes disso, é legal a gente ver que ele tem uma opção aqui do básico, que é um pacote gratuito. Esse básico você não paga nada, você não tem que formar cartão de crédito, gerar boleto, nada. Eles oferecem totalmente de forma gratuita. O único detalhe do básico, como a gente está vendo aqui, é que ele permite você criar até três mapas mentais. Mas se você está começando a criar os seus mapas, você pode criar o mapa seu, você pode salvar ele, e aí você vai reciclando esses três mapas. A hora que você vê que você já está criando bastante mapas mentais, eu mesmo, é difícil dizer, mas acho que eu crio aí no mínimo cinco mapas mentais por dia. Então, essa limitação, depois que você usar no seu dia a dia, ter o mapa mental como uma ferramenta para o seu dia a dia, vai fazer diferença para você ter esse limite de três mapas. Mas no começo, não. Então, esse plano aqui básico, ele é gratuito, você não paga nada, não tem que formar cartão de crédito, só que ele tem essa limitação de três mapas mentais. Mas se você quiser começar por ele, tranquilo, já você vai ter todos os recursos na hora da criação. Claro que o Mindmaster, ele limita alguns recursos de exportação, algumas coisas, mas o quesito de elaborar o seu mapa mental, você tem todos os recursos disponíveis aqui no básico. com os recursos que você precisa para criar o seu mapa. E é óbvio que nas versões pagas, eles oferecem um pacote, uma gama maior. Mas olha, aqui a gente tem alguns pacotes. O pacote que eu recomendo, para a gente não se prolongar muito, é o pacote pessoal, tá ok? É o pacote que eu uso, meu plano é o pessoal. Mas aí depois, se você quiser ver, ele tem o Pro, o comercial, mas começa pelo pessoal, não precisa pegar esses outros pacotes, tá ok? O único detalhe do Mindmaster e da maioria das ferramentas de mapas mentais pagas, elas são cobradas em dólar. Então você tem que ter um cartão de crédito internacional para poder fazer, assinar esse pacote. E olha, eu assino eles já faz acho que uns 3, 4 anos, nunca tive problema, cobra certinho no cartão, nunca teve uma taxa a mais, nada. Então esse pacote aqui, você vai pagar 4,99 dólares por mês. Hoje, no dia que eu estou gravando, isso equivale a 20 reais por mês. Ou seja, se você pensar que é uma ferramenta que vai te ajudar demais na sua produtividade, no trabalho, nos estudos, é praticamente irrisório, é menos do que uma pizza, né? Mas como eu falei, se você quiser começar aqui no pacote básico, tranquilo também. Então, independente do que você escolher, só se você escolheu o pessoal, não precisa começar nem pelo pró, muito menos pelo comercial, tá? Começa pelo pessoal, você vai ter todos os recursos, é o plano que eu utilizo, me satisfaz muito bem. Depois, por algum motivo você sentia que tem algumas diferenças de cada um, aí você migra. Isso ele permite que, depois que você tem sua conta criada, você pode migrar para outros planos. Então, se você escolher esse daqui, clica aqui, vai pedir algumas informações básicas, é rapidinho, você já vai ter acesso. Se não, você começa aqui pelo básico, tranquilo também. Clica no básico aqui, vai pedir algumas informações, ele não pede de cartão, essas coisas. Aí você já pode começar. Depois que você fizer a sua conta no Mindmaster, você vai cair nessa tela aqui. Essa é a área de trabalho do Mindmaster. Eu estou aqui com... Eu criei uma conta de teste básica. Então, olha, eu estou com essa conta básica. Não é minha conta principal, porque senão ia ter muita coisa aqui. Eu criei uma. Ele já te dá a opção aqui de você atualizar o seu plano. Mas essa tela que a gente está vendo aqui, é exatamente a tela independente do plano que você contratar. Então, vamos entender como é que funciona. Nesse espaço em branco, quando você criar os seus mapas mentais, eles vão aparecer aqui. Ele já oferece algumas divisões, que é para você poder criar uma pasta. Então, você pode dividir os seus mapas mentais em pastas, como no Windows mesmo, no Mac. Então, uma pasta aqui é para o meu projeto X. A outra pasta é para o meu estudo na faculdade. A outra pasta é para o meu trabalho. Dentro de pastas, você cria sub-pastas. É o mesmo conceito que se usa no Windows e tudo mais. Então, vamos criar uma pasta aqui. Vou criar uma pasta de teste. Cliquei ali em nova pasta. E eu estou criando uma pasta de teste. Agora, dentro dessa pasta de teste, eu vou criar um novo mapa mental. Quando a gente cria, clica aqui em novo mapa mental, ele oferece vários estilos de mapas mentais. Isso é bacana. Então, ele já te dá alguns padrões de mapas. Então, aqui, em branco, que é o que 99% das vezes eu utilizo. Tem que brainstorming, para criar projeto, lista de afazeres, organograma, reunião. Tem várias opções. Mas, na grande parte do tempo, eu aconselho você a utilizar em branco. Por quê? Cada pessoa tem seu estilo de mapa mental. Se você começar a usar esses mapas aqui, você vai estar usando um estilo de mapa mental que outra pessoa criou. Não tem nada de errado com isso, tá ok? Mas, eu aconselho você a utilizar o em branco, porque no em branco, você pode customizar o seu mapa mental do seu jeito. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui no mapa mental em branco. Essa tela aqui é a tela que você vai utilizar para criar os seus mapas mentais. Também, ela não muda praticamente em nada para inversão paga ou gratuita. Aqui, eu estou usando o plano de teste, inclusive. Mas, essa tela é a tela que você sempre vai iniciar os seus mapas mentais. Aqui no centro, ele sempre vem com padrão a ideia central do mapa como novo mapa mental. Então, eu já vou mudar aqui. Vamos fazer um teste aqui. Mapas mentais. Aqui, você vai colocar a sua ideia central. Lembra que os mapas mentais têm alguns elementos. Ele começa pela ideia central, depois ele vem as ramificações. Das ramificações, a gente vai usar as imagens-chave e as palavras-chave e também as cores. Esses são os elementos dos mapas mentais. Eu não vou entrar em detalhe aqui na parte conceitual dos mapas. Eu vou também deixar... Eu tenho vários links aqui abaixo desse vídeo. Eu vou deixar um outro link, que é se você ainda não baixou, para você baixar o meu e-book gratuito, que é o Poder dos Mapas Mentais. Nesse e-book eu explico em detalhes os conceitos, como que o mapa mental funciona. É importante você entender isso, para na hora que você criar os seus mapas aqui, você estar sabendo todos os recursos que você tem que utilizar na hora da criação. Então, aqui embaixo, depois você pode baixar o e-book. Então, já tem alguns links aí para você baixar e assistir algumas aulas e ler esse e-book. Ele é totalmente gratuito, é só baixar e você, rapidinho, em 15 minutinhos, você vê todo o conteúdo dele. Então, voltando aqui. Essa tela é a tela inicial para a criação dos mapas. Então, aqui eu já coloquei, é só clicar aqui em cima. Você digita o que quiser. Lembra de não utilizar frases longas no mapa mental. Você vai entender isso porque na hora que vê o e-book, isso dá uma diferença na hora que você for revisar. Sai um pouquinho do conceito dos mapas mentais. Agora, você vai criar um novo ramo. Como é que você cria um novo ramo? Basta você apertar a tecla Tab do seu teclado. Ó, apertou o Tab, ele já vai abrir a primeira ramificação. Então, eu vou fazer um mapa aqui de onde você utiliza mapas mentais. Então, vamos lá. Nos estudos. Ó, clico com o Tab do teclado de novo. Então, eu vou nos estudos. Livros. Aí, se eu apertar Tab de novo, ó, ele vai abrir mais uma ramificação. Só que no caso aqui, eu quero adicionar no mesmo nível. Então, depois que você termina livros, basta você apertar Enter. Enter. Ó, Enter do teclado. Pronto. Então, aulas. Eu estou criando um mapa mental aqui de onde a gente pode utilizar mapas mentais. Então, ó, estudos, livros, aulas. Você pode também, se você quiser, você pode vir aqui no mais. Ele também adiciona. Sempre no próximo nível. Então, se eu tiver clicado aqui em cima de estudos e eu apertar mais, ele vai criar um novo ramo aqui. Se eu tiver nesse ramo e clicar em mais, ele vai criar... Ele cria sempre uma ramificação posterior a que tiver selecionada. Mas as teclas de atalho facilitam muito. Tab cria uma ramificação subsequente e Enter cria uma ramificação no mesmo nível. Ok? Então, aqui, ó. Estudos. Agora, eu quero criar mais uma ramificação, só que no nível de estudos. Deixa eu até apagar aqui. Ó, o bacana é isso. Se você clica, ó, você pode arrastar para onde você quiser, ok? Isso é bacana também. Vou clicar aqui em mapas mentais. Eu posso vir no mais aqui ou apertar o tab do teclado, ok? Então, vamos por aqui, ó. Trabalho. Então, eu estou fazendo algumas ramificações. Então, já estudo e trabalho. Vou dando uma ajeitadinha aqui. Aperto o tab de novo. Eu vou criar agora mais algumas ramificações. Onde a gente pode utilizar mapas mentais no trabalho? Ah, em reuniões. Enter, porque eu quero uma ramificação no mesmo nível. Eu quero utilizar no trabalho também no planejamento. E também em brainstorming no trabalho. Então, olha, eu criei já uma ideia central, mapas mentais, duas ideias secundárias, estudos, livro, aulas e teste, trabalho, reuniões, planejamento e brainstorming. Olha, aqui eu estou só criando um mapa mental, assim, com informações apenas de exemplo, tá? É só para te mostrar como é simples criar mapas mentais utilizando o Mindmaster. Vamos criar mais uma ramificação? Então, olha, eu cliquei aqui, selecionei a ideia central e vou apertar Tab novamente. Então, aqui eu vou pôr no pessoal. Que seria na vida pessoal. Então, como que a gente utiliza mapas mentais? Nos estudos, no trabalho e na vida pessoal. Você viu que eu consigo mexer aqui? É só você clicar em cima da qualquer parte aqui e você arrastar o mouse, você consegue brincar aqui com o mapa mental. Se você se perdeu aqui, basta clicar nesse ícone aqui do canto esquerdo que ele centraliza o seu mapa novamente. Aqui você pode dar mais um e menos um. Então, às vezes, se você não consegue ler direito uma ramificação, basta você vir aqui e dar mais um no seu mapa. Bacana do Mindmaster é isso. As ferramentas que ele oferece são bem intuitivas, é fácil de você utilizar. Então, vamos aqui, na pessoal. Eu vou colocar, então, pessoal. Planejamento também. Planejamento do quê? De viagens e de compras, por exemplo. O pessoal também dá para me organizar os filhos. O quê? Na escola, nos deveres. Eu posso organizar também a minha casa. Então, aqui eu só estou colocando algumas ideias só para você entender. Então, olha, a gente já tem... Vou até diminuir o zoom aqui um pouco. A gente já tem um mapa mental aqui criado. Claro que bem básico, com informações básicas, mas é isso que você vai utilizar aqui para criar os seus mapas. Lembra que eu falei para você? Que além da ideia central, ramificações, que são essas linhas, e as palavras-chave, a gente tem mais dois recursos para você poder utilizar o mapa mental na sua essência, que são as cores e as imagens-chave. Então, vamos trabalhar aqui agora nas cores. Eu vou clicar aqui em estudos, vou dar um pouco mais de zoom. Então, eu vou clicar aqui em estudos. Aqui na nossa lateral esquerda, a gente tem o menu para poder fazer a customização desse mapa mental. Se caso ele não aparecer, é porque ele está fechado. Ele vai estar dessa forma aqui. Você clicou, ele expande. Você clicou no X novamente, ele fecha, ok? Então, vamos expandir ele. Aqui você trabalha com as cores, tanto de fundo da sua ramificação, quanto também a cor do texto. Então, aqui, ele está selecionado o texto. Eu vou colocar o texto branco e vou clicar aqui, plano de fundo. Eu vou deixar essa ramificação verde. Então, veja só. Ou, se eu quisesse colocar laranja, bem simples, não? Então, aqui, eu já vou fazer diferente. Sempre, ele vai aplicar o que você define aqui no elemento que estiver selecionado. Isso é muito importante. Então, eu vou selecionar livro agora. Vou deixar tudo laranja aqui, Mas, só aqui. Pronto. Olha lá, estudos, livro. Agora, aulas também. Se eu quisesse deixar só o texto em laranja, eu clico aqui em texto, laranja. Aí, vai de você definir como que você quer criar o seu mapa mental. Outro fator interessante. Se você quiser aumentar uma ramificação, o Mind Master permite três tamanhos de texto. o pequeno, médio e grande. Também é muito simples. Você pode colocar em negrito, em itálico. Então, veja como que é fácil. Nesse menu aqui, ele oferece todas as opções de você trabalhar a formatação dos elementos do mapa mental. Então, vamos aqui. Trabalho. Vamos voltar aqui. Plano de fundo. Eu vou deixar ele num tom de azul. O texto eu vou deixar branco. Agora, em reuniões. Texto. Lembre sempre aqui, plano de fundo e texto. Texto azul. Aqui eu vou deixar todos os textos num tom de azul. Pronto. Veja só. Estudos laranja, trabalho azul. Vamos fazer mais no pessoal também. Colocar aqui um outro tom. Aí você vai definindo. É muito simples, não é mesmo? Criar mapas mentais hoje, ainda mais utilizando um software, é muito simples. Então, vamos lá. Agora, está faltando um elemento. A gente já usou ideia central. A gente já usou ramificações, palavras-chave e cores. Agora, falta qual? Imagens-chave. O Mindmaster já possui aqui vários recursos de imagens-chave. Ele possui alguns ícones. Então, aqui embaixo, tem os ícones. Imagens. Ele permite até você adicionar também vídeos. Mas vamos aqui se concentrar nos ícones e nas imagens. Diferença de ícones. Então, eu vou clicar aqui. Livros. Se eu adicionar um ícone, vou adicionar esse daqui. Um ok. Pronto. Ele automaticamente coloca o ícone ali. Esse item aqui, ele exclui o ícone. Ele apaga o ícone. Lembre-se que você tem que estar sempre com o elemento selecionado. Se eu clicar em aula e colocar para excluir um ícone, ele não vai excluir. Por quê? Porque não existe um ícone nele. Em livros, já existe. Se eu clicar aqui, ele elimina. Diferença de ícone para imagem. O ícone, ele fica menor. Olha, eu vou colocar aqui o ícone. Em aulas, eu vou colocar uma imagem. Então, eu vou clicar aqui na imagem. Ele já oferece algumas opções. Imagens, ok? Adicionar imagem. Aqui, ele permite você carregar uma nova imagem, você usar uma imagem na internet, você desenhar uma imagem e também procurar a imagem na biblioteca. O Mind Matter já tem alguns recursos aqui. Algumas imagens disponíveis. São poucas, mas já possui algumas. Eu vou escolher qualquer uma aqui. Só para você ver a diferença de imagem e de ícone. A imagem, ela fica maior em cima do texto. O ícone já fica aqui ao lado esquerdo da sua palavra-chave. Essa é a diferença. Então, se eu quisesse aqui, eu vou tirar esse ícone. Então, seleciono o livro. Excluo o ícone. Opa, já estava fazendo errado aqui, hein? Eu estou em imagens. Eu tenho que voltar em ícone. Excluir ele. Eu vou adicionar uma imagem nos livros. Volto em imagem. O Mind Master possui até um livro aqui como imagem. Então, adicionei aqui um livro agora. Pronto. Aqui, a gente utilizou todos os recursos de um mapa mental. Ideia central, ramificação, palavra-chave, cores e imagens-chaves. Qualquer ramificação, você pode adicionar uma imagem-chave. Inclusive, na ideia central. Até é recomendado que sempre a ideia central de um mapa mental ela seja representada também por uma imagem-chave. Vamos adicionar uma imagem aqui. Pegar alguma imagem na biblioteca. Vou usar essa imagem aqui. Você pode aumentar a imagem se você quiser. No cantinho dela aqui, permite você aumentar a imagem. Aqui, tem diversos outros recursos para você utilizar no seu mapa mental. O que eu quis ensinar com você nessa aula é mostrar como é simples a criação dos mapas mentais. O que eu te falei aqui agora são os elementos essenciais para criar um mapa mental eficiente. Agora, você praticando, você utilizando o Mindmaster na criação dos seus mapas mentais você pode aqui, com o tempo, ir vendo todas as outras ferramentas que ele possui. Mas o que eu mostrei aqui já permite você criar mapa mental da forma correta e lembre-se que se você ainda não sabe todos os conceitos dos mapas mentais baixe o e-book que eu vou deixar aqui embaixo o link. Isso e mais essa aula prática que eu estou te dando agora permite com que você utilize os mapas mentais a partir de agora, de agora, com eficiência. Uma grande vantagem do Mindmaster é que ele salva o mapa mental de forma automática. Você não precisa ficar salvando. Cada vez que você edita o seu mapa, você cria uma ramificação, adiciona uma imagem-chave, ele já salva o seu mapa. Então, aqui eu não precisei fazer nada, o mapa mental já está salvo. Como que a gente volta para a etapa anterior? É só você clicar aqui no canto superior esquerdo, meus mapas mentais, essa setinha. Se você clicar aqui, ele vai voltar para aquela primeira tela que a gente viu. E veja aqui, esse é o mapa mental que a gente criou. Ele está salvo dentro da pasta teste. Poderiam ter mais pastas, mais mapas mentais. Aqui, no caso, tem um. Sempre que você acessar o Mindmaster e logar na sua conta, você vai cair nessa tela. E aqui, se a gente quiser voltar para esse mapa mental, é só clicar aqui. Pronto. Ele já vai carregar o mapa mental que você fez. Importante. Esses mapas mentais, por padrão, eles são privados. Então, ninguém tem acesso aos seus mapas mentais. Mas, nos planos pagos, tudo, ele permite você compartilhar esses mapas com outras pessoas. Deixar ele público também. Mas, não é o nosso objetivo agora. Eu queria te mostrar nessa aula exatamente isso. Como é fácil e simples você criar os seus mapas mentais utilizando o Mindmaster. Tá bom? Espero que tenha sido útil para você. Se você ainda não baixou o e-book, clica no link aqui embaixo. Baixa ele. É gratuito. Se você quiser ver mais opções de programas, eu tenho também aqui embaixo um artigo que eu te falo de sete programas, sete aplicativos, para você criar os seus mapas mentais. Eu, Felipe, recomendo o Mindmaster. Eu utilizei dezenas de outros e nele eu achei simplicidade, praticidade e ele é muito objetivo. Por isso que eu recomendo e quis criar essa aula, porque muita gente pediu já para mim, para facilitar você e eu não quero que você tenha nenhum impedimento de utilizar os mapas mentais. Qualquer dúvida que você tiver, coloca no comentário aqui do vídeo que é um prazer eu responder para você. Tá bom? Um grande abraço. Sucesso com seus mapas mentais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.